Jornal da Onda Uma doença vem chamando a atenção dos órgãos de saúde de Piuí e também de alguns pais. A síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral contagiosa que acomete principalmente crianças com menos de 5 anos de idade. Essa síndrome se caracteriza por lesões na cavidade oral e erupções nas mãos e pés. O Jornal da Onda conversou com Elienay Andrade. Ela é referência em vigilância em saúde da Prefeitura de Piuí. Ela deu orientações sobre a campanha que a Secretaria de Saúde de Piuí está promovendo para evitar a doença. A gente está trabalhando em cima de pontos, focos na cidade onde possa existir a transmissão do vírus. A gente sabe que a transmissão do vírus é oral fecal e sendo o contato através de salivas. Então a gente pede que essas crianças que apresentem esses sinais e sintomas característicos da doença, que é a febre alta, o aparecimento de bolhas, aftas bolhosas na região da face, região da boquinha, mão e pé, elas fiquem ausentes do contato social. Ela disse ainda que essa doença pode acometer adultos. Ela é uma doença viral, ela tem uma predisposição por crianças, mas ela pode acometer também o adulto. A Secretária de Saúde de Piuí, Aline Barbosa, disse que já orientou os profissionais de creche e escolas sobre a doença. No primeiro momento nós reunimos com a Secretaria de Educação, reunimos com todos os coordenadores de creches e das escolas municipais, orientamos, foi feita essa reunião na Secretaria de Educação ontem, foi passado para eles todo o critério que tem que ter, todo o protocolo, percebeu alguma criança avisar a unidade básica de saúde já para agender essa consulta, ou pedir para que o pai leve, e nós tivemos o seguinte protocolo, nosso médico regulador colocou o seguinte, essas crianças vão passar por uma avaliação, vão ser afastadas da escola do período que o médico entender, que é o período de transmissão, mas antes delas voltarem elas vão passar por uma nova reavaliação para ver se já estão aptas para não existir um período de contágio. A Secretária explica também que um dos sintomas da doença pode ser confundido com uma gripe. Sim, o grande problema é esse, um dos primeiros sintomas é febre e dor de garganta, a criança queixa da dificuldade de garganta, então normalmente é muito confundido com uma infecção de garganta, às vezes até na primeira consulta o médico pode avaliar e falar olha, está com uma infecção de garganta, mas dois, três dias depois podem soltar as erupções na pele, aconteceu isso, procure a unidade de saúde. E o mais importante, o pai que, por exemplo, for num médico particular, pedir para o médico notificar a vigilância, pedir para o médico, eles já são orientados a isso, ou o pai também vir aqui notificar para a gente realmente fechar o número e aonde está esse núcleo, porque dependendo do núcleo a gente tem que ter ações mais efetivas dentro daquela escola, ou daquele grupo de reuniões onde se frequentam aquelas crianças. Ela confirmou que já existem casos da doença em Piuí. Sim, sim, nós já temos casos concretos, eu não tenho que dizer números exatos, porque nós estamos fechando diagnóstico, mas nós já temos, sim, casos concretos. E é importante que a família afaste essa criança do núcleo escolar, não mande para a escola, porque a contaminação é muito rápida, como a gente falou, ela é pé, mão e boca, é contato pela saliva, pelo ar e pelas fezes. Então, assim, na hora de trocar a criança, ter cuidado de estar passando ou uma luva descartável, quando é em ambiente escolar, ou passar sempre o álcool. A questão de ter álcool em casa toda hora para lavar as mãos da criança, porque os sintomas, ele começa com as bolhas, coça muito, e ele vai soltando uma aguinha, e aquela aguinha encostada em outro ambiente, ela vai contaminando. Então, é esse cuidado que tem que ter, é um cuidado muito mais de higiene. Nós tivemos realmente uma preocupação na terça-feira, nós tivemos alguns comunicados aqui das escolas que estavam percebendo essa síndrome. Diante disso, nós já reunimos com toda a equipe de saúde, com os coordenadores da creche, as escolas municipais, algumas escolas particulares, nós já fizemos também contato, principalmente que tem as crianças na faixa etária de 0 a 5. Jornal da Onda